Você é dono de uma empresa e quer aumentar as vendas do seu negócio na internet? Com o Google Meu Negócio, você pode otimizar a presença da sua empresa na busca do Google e atrair mais clientes para o seu estabelecimento. Veja esse vídeo até o final e descubra como você pode aproveitar ao máximo essa ferramenta para aumentar a sua visibilidade online e conquistar mais clientes. Meu nome é William Barbier e aqui no canal do Sebrae Paraná, você encontra conteúdos sobre empreendedorismo. Toda terça-feira, às 11 da manhã, tem vídeo novinho para você. Então já aproveita que você já está aí, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. O Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita e poderosa que ajuda a atrair mais clientes para o seu negócio. Além disso, ele permite que você receba avaliações dos clientes, publique atualizações e promoções especiais, aumentando a visibilidade do seu negócio e mantendo seus clientes engajados e informados. Com essa plataforma, você pode facilmente gerenciar a presença da sua empresa na busca do Google, adicionando informações importantes como horário de funcionamento, telefone, endereço e fotos. Você pode ser visto por milhões de pessoas que procuram pelo seu serviço todos os dias. A primeira dica para usar o Google Meu Negócio da maneira mais eficaz é reivindicar a sua ficha de negócio. Isso significa que você está verificando e confirmando que é o proprietário legítimo da empresa que deseja registrar no Google Meu Negócio. Isso é importante porque ajuda a evitar que outras pessoas editem ou excluam sua ficha de negócio sem a sua permissão. Além disso, permite que você tenha mais controle sobre as informações que aparecem no seu perfil e as atualizações que você faz. Para reivindicar sua ficha de negócio, você precisará seguir alguns passos simples. Primeiro, faça login na sua conta do Google Meu Negócio, acessando o link que está na descrição aqui do vídeo. Em seguida, procure o seu negócio na lista de empresas e selecione. Se você por um acaso não encontrar sua empresa na lista, poderá adicioná-la manualmente. Em seguida, siga as instruções fornecidas pelo Google Meu Negócio para verificar a sua propriedade. Existem várias opções de verificação disponíveis, incluindo por e-mail, telefone ou correio. Escolha a opção que funciona melhor para você e siga as instruções fornecidas. A segunda dica para usar o Google Meu Negócio da maneira mais eficaz é adicionar fotos de alta qualidade do seu estabelecimento. Assim, será muito mais fácil chamar a atenção dos clientes em potencial e mostrar o que sua empresa tem a oferecer. Nas fotos, você pode destacar a aparência do seu negócio, produtos ou serviços oferecidos, equipe, entre outros aspectos que podem ser relevantes para os clientes. Adicione fotos também da fachada da sua empresa, para facilitar a localização dela, caso seus clientes queiram te visitar. Ao adicionar fotos à sua ficha de negócio no Google Meu Negócio, você pode tornar a sua empresa mais atraente e relevante para os clientes em potencial. Isso pode levar a mais cliques em seu perfil e, por consequência, mais negócios. Então, certifique-se de adicionar fotos de alta qualidade à sua ficha de negócio e mantenha-as atualizadas para manter o interesse dos clientes. A terceira dica para usar o Google Meu Negócio da maneira mais eficaz é solicitar avaliações de clientes. Elas são uma ferramenta importante para aumentar a confiança dos clientes em sua empresa e melhorar a sua reputação online. As avaliações positivas deixadas pelos clientes podem ajudar a atrair novos clientes para o seu negócio, pois é comum que as pessoas procurem avaliações antes de decidir onde comprar ou contratar serviços. Além disso, elas podem ajudar a melhorar o seu ranking nos resultados de busca do Google. Para solicitar avaliações de clientes, uma boa prática é enviar um e-mail ou mensagem para os seus clientes solicitando uma avaliação depois de uma transação bem-sucedida. No entanto, é importante lembrar que o Google proíbe a solicitação de avaliações positivas em troca de recompensas ou incentivos. Se algum cliente ou concorrente denunciá-lo, isso pode resultar em penalidades graves para a sua empresa. Além disso, comentários repetidos também são barrados pelo Google. Por fim, é importante monitorar as avaliações regularmente e responder a todas elas, tanto as positivas quanto as negativas. Isso mostra aos clientes que você se importa com a opinião deles e está comprometido em oferecer um excelente serviço. A quarta dica é usar palavras-chave relevantes em sua descrição de negócios e nas postagens que você faz. As palavras-chave são termos ou frases que os clientes usam para procurar produtos ou serviços na pesquisa do Google. Ao usar palavras-chave relevantes em sua descrição de negócios e nas postagens, você pode melhorar o ranking do seu negócio nos resultados de pesquisa do Google. Isso pode aumentar a sua visibilidade online e tornar mais fácil para os clientes, em potencial, encontrarem sua empresa. É importante escolher palavras-chave que sejam relevantes para a sua empresa e para os produtos ou serviços que você oferece. Por exemplo, se você possui uma empresa de paisagismo, as palavras-chave relevantes podem incluir jardinagem, manutenção de jardim ou projetos paisagísticos. Além disso, é importante atualizar regularmente suas postagens com conteúdo relevante e informativo. Isso pode incluir informações sobre novos produtos ou serviços, promoções especiais, eventos ou notícias relevantes para a sua empresa. Quanto mais atualizado e relevante for o seu conteúdo, maior será a probabilidade de atrair novos clientes para o seu negócio. Por fim, a quinta dica é usar a sessão de perguntas e respostas. Essa sessão permite que os clientes façam perguntas sobre sua empresa e que você responda a elas publicamente. Isso é importante porque muitos clientes em potencial podem ter suas dúvidas sobre sua empresa e essa sessão permite que você forneça informações precisas e atualizadas para eles. Além disso, responder publicamente as perguntas pode ajudar outros clientes que tenham a mesma dúvida. Outra dica importante é utilizar o recurso Perguntas e Respostas para responder as perguntas mais frequentes. Isso pode ajudar a evitar perguntas repetitivas e garantir que os clientes tenham as informações que precisam sobre sua empresa. Seja sempre profissional e amigável em todas as suas respostas. Isso pode ajudar a construir a confiança do cliente em sua empresa e torná-lo mais propenso a fazer negócios com você. Com essas dicas, você pode aproveitar ao máximo o Google Meu Negócio para impulsionar sua presença online e atrair mais clientes para a sua empresa. E aí, gostou do vídeo? Você já utiliza o Google Meu Negócio para a sua empresa? Olha, se você tiver alguma dúvida, conta para a gente aqui nos comentários, tá? E não se esqueça, claro, também de deixar o seu like e compartilhar com um amigo. Assim, você ajuda, e muito, o nosso canal a continuar produzindo conteúdos como este aqui. Aproveite para seguir o Sebrae Paraná também nas redes sociais e ficar por dentro dos nossos conteúdos e novidades. Os endereços estão aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Continue com a gente, veja os nossos outros vídeos aqui do lado. Clicando aqui, você vai aprender em 5 passos a vender mais pelo Instagram. E aqui, você vai conhecer dicas infalíveis para divulgar a sua empresa no TikTok. Obrigado pela sua companhia, foi um prazer e até a próxima. E aí E aí Obrigado.